Pedido 18-345 com 3 itens, valor de R$ 134,00, sendo R$ 24,00 de frete e R$ 19,00 de desconto no Pix. Primeiro item do pedido é a Catiléa Pastoral Inocência Adulta de R$ 64,90. Gente, olha como a pastoral está muito bonita, está aqui o nominho dela, vazinho cheio, gente, folhinhas bem verdinhas, está incrível a pastoral, bem enraizada, olha isso, gente. Aproveitem porque não tem muito no produtor, está chegando no final do lote do produtor, não é nem o nosso. Depois nós temos a Miltácia Xelobitalken, gente, está incrível essa planta, R$ 29,90, vou mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda, Xelobitalken, é a TO-327, eu encontrei uma planta já abrindo as flores, deixa eu mostrar assim, que assim está de ponta cabeça. Olha que linda, gente, está com um botãozinho ali ainda para abrir, a planta está extremamente forte, entolcerada, aproveita que é começo do lote, está R$ 29,90. Você consegue plantas desse jeito assim, já com haste. Terceiro item do pedido é a Toshi Aoki Supernova, é novidade mesmo, R$ 34,90, a planta está vindo muito bonita, gente. Aqui o nome dela, está bem enraizadinha também, R$ 34,90, uma planta que já está prestes a florescer, olha a brotação e o enraizamento, está bem bonitinha.